Olá, Itavoano! Como está? Tudo bem? Sim? Então, vamos começar a classe número 3, ok? Por favor, abriam seus livros, página 171. Nesta página, vamos falar sobre as linhas, ok? Então, nós falamos um pouquinho na página 130. O que seria a Y? Mentira, né? A Y is a Y. Uma mentira é uma mentira, então não tem desculpa, né? E aqui nós vamos falar um pouco sobre lies don't travel far, né? Trocando em miúdos, né? Como nós falamos na nossa língua portuguesa, a mentira tem perna curta, ou seja, ela não vai tão longe, né? Logo, ela é descoberta. Então, esse texto é bem interessante, tem algumas palavras bacanas aí para vocês poderem enriquecer o vocabulário de vocês, tá? Deem uma lida. Em cima, nós estamos falando um pouquinho sobre se as pessoas, se existem algumas pessoas que nunca mentiram, né? E quais são os tipos de mentiras mais comuns. E aqui nós temos uma historinha, né? Onde o menino conta uma mentira e ele tem que arcar com as consequências, tá? Então, é bem interessante. Eu peço que vocês leiam com atenção e aí no chat nós vamos discutir. Depois, lá embaixo, nós temos polygraph, né? Então, nós temos os detectores de mentira. Então, sempre que há alguma coisa que precisa ser desvendada, precisa ser descoberta, né? Se a pessoa está realmente falando a verdade ou não, eles usam esse tipo de aparelho que, dependendo do comportamento da pessoa, o cérebro entrega, né? Se aquilo realmente é verídico ou não, tá? Então, é bem interessante. Aí tem algumas palavras bem legais para nós aprendermos em inglês. Very nice, guys. Agora, nós vamos para o grammar, né? O nosso grammar aqui da unidade number nine, alright? Grammar tip. Tell versus say, tá? Say and tell have similar means, but they are used in different ways, tá? Então, say and tell tem o mesmo significado, porém, eles são usados em formas diferentes, em lugares diferentes, né? De jeitos diferentes, vamos dizer assim. E aí, nós falamos de say. O que seria o tell? Vamos lá? Tell. Então, vamos lá. O say seria o verbo dizer, tá? Então, ó, to say something. Você diz alguma coisa. He said goodbye when he left home. Ele disse tchau quando ele deixou a casa, alright? Percebam que nós usamos isso no simple past, né? Então, geralmente, esse verbo nós usamos no simple past. Então, eu vou dizer assim, ele disse a Deus, ele disse que ia fazer alguma coisa, tá? Então, geralmente, nós usamos o simple past. Or to say something to somebody. Ou dizer alguma coisa a alguém. Então, ó, he said hello to me. Ele disse olá para mim. Então, o verbo say é um verbo regular. Quando nós passamos ele para o simple past, nós simplesmente mudamos de y para... Tiramos o y, colocamos o i e acrescentamos o d. Ok? Alright? Ou sorry, ele é irregular. Irregular o say, tá? Ele é irregular. Então, nós mudamos a estrutura dele. E o tell? O tell, ele vem como um verbo contar, tá? O say é dizer. O tell, nós podemos colocar como contar. Então, vamos lá, ó. To tell somebody something. Contar para alguém alguma coisa. Então, não é simplesmente dizer. Eu vou contar. Então, o tell, ele é irregular também. E no passado dele, ele vira told. Alright? He told me the truth about the accident. Ele me contou a verdade sobre o acidente. Então, é dizer a alguém alguma coisa. Alright? Ou, to tell somebody about something. Contar alguém sobre alguma coisa. He told me about his car accident. Ele me contou sobre o seu acidente de carro. Alright, guys? Tá? Então, essa seria a diferença do say. Dizer, o tell, contar. Tá? Então, nós vamos fazer mais exercise. Nós vamos praticar bastante. Anotem aí o que vocês não entenderam para a gente tirar as dúvidas lá no nosso chat. Very good, guys. Agora, vamos para o nosso homework. Open your books, page 177. Ok? 177, deixa eu só notar aqui. Exercise. Just exercise. 7. And 2. Ok? Alright? Just it. Number 1 and number 3. Não necessário. Ok? Então, vamos lá. Exercise number 7. Complete the mind map below. Write down 2 of your pet peeves in each category. Tá? Então, lembram dos pet peeves, né? Que nós já... Pet peeves, sorry. Que nós já vimos lá no início da unidade, né? Coisas desagradáveis, que as pessoas comportam, comportamentos não muito legais, que incomodam o outro, né? Então, aqui, ó. Things that really bug me. Coisas que realmente me incomodam. At home. Então, daqueles lá, o que pode ser feito em casa? At school. In public places. At a party. Tá? Então, você vai escolher dois de cada um daqueles e colocar aí. Tudo bem? Que te incomoda. So, exercise number 2. Which is not an example of a white line. Tá? Então, é aquela chamada de mentira branca, né? Que é uma mentirinha mais leve. Então, qual desses daqui pode ser considerado white line? Alright? Very good. Ok, guys. Next page, 178. Aqui, ó. Exercise number 4. Complique the sense, use say or tell. Então, nós vamos praticar aí o que nós aprendemos. Choose the correct options, tá? Então, você vai ler a frase e você vai me dizer. A pessoa está dizendo alguma coisa ou ela está contando alguma coisa, tá? Depois, number 5. Number 5, você vai ler esse texto, tá? E aí, você vai me dizer quais são as perguntas que podem ser respondidas com esse texto. Então, vai embaixo nós temos. Which question can be answered according to test? Select the correct propositions, tá? Então, ó. Você vai escolher aqui, você vai ler as perguntas e procurar a resposta no texto. Aquelas que estiverem, você vai colocar respostas aqui, ó. Você vai colocar o número delas. Tudo bem? E number 6. It's common to hear parents telling their children the stories of Pinóquio to teach them the importance of always telling the truth, no matter what. Complete the paragraph, use the words from the box. Então, geralmente as pessoas, né, os pais falam para os filhos, né, sobre a história do Pinóquio, né, o que acontece com ele quando ele mente. Então, você vai completar esse parágrafo usando as palavras que nós temos ali, ó. And, boy, if, lie, lies, lie, knows, not, Pinóquio, story, told, usually, you will, tá? Então, você vai completar aí. E number 7. Which sentence has the same meaning of I hate when people tell me lies? Então, qual dessas frases tem o mesmo significado? Quando eu falo I hate, o que eu quero dizer? Eu odeio, né? Então, I hate when people tell me lies. Qual delas que podem ter o mesmo significado que essa? Tudo bem, guys? Então, esse é o nosso homework. Next class, we will correct. Thank you so much. Bye, bye.